Aqui no Assoprafitas, eu jogo, gravo, trabalho, faço live, tudo com um processador desse aqui, o i5 de décima primeira geração. Com ele sobra desempenho. Obrigado Pichal e Intel por patrocinar o canal. Acho que ninguém curte ser enganado, mas às vezes em alguns games os vilões nos tiram pra otário e nos enganam. E hoje é isso que a gente vai ver, games que os vilões nos enganam, nos tiram pra otário. Vamos lá! Já começando com um game que pode te confundir, já que Modern Warfare 2 é o nome do Call of Duty novo mais recente. Se você tá vendo esse vídeo logo que ele saiu. Mas há 13 anos atrás foi lançado o primeiro MW2. Que assim como esse novo, foi o queridinho da galera por um bom tempo, talvez seja até hoje. E assim, não é por nada, mas esse game tem uma das melhores campanhas de todos os Call of Duty. Prabo Memo. Nele jogamos com o Roach, um soldado britânico que é parte de uma força militar especial internacional comandada pelo General Shepard. E no game, estamos em busca de um terrorista muito perigoso, o Makarov. Que é responsável por diversos atos de terrorismo. Incluindo aquela fase pesadíssima do aeroporto do início do game, onde você tem que meter a bala em inocentes. A No Russian. Missão de psicopata. Na missão ponta soltas, lá perto do final, precisamos ir até a casa segura de Makarov pra tentar o capturar. Mas ao chegarmos lá, não encontramos. O que encontramos é a inteligência que contém todos os ataques terroristas que ele planeja fazer. Além dos que já fez. E após diversas hordas de inimigos, finalmente conseguimos ir para o ponto de extração. E é aí que vem a tijolada nas costas. Ao embarcarmos no helicóptero, Shepard nos pergunta se temos a inteligência. E ao receber a resposta que sim, ele mete a bala em você e no seu companheiro. O Ghost, após dizer, é uma ponta solta menos. Pois é, essa cena é uma das mais tristes da história de Call of Duty. Com ele ateando fogo em vocês, depois de finalizar. E o porquê dele ter traído você? Simplesmente porque a inteligência que você conseguiu ligava ele a diversos atos de traição. Fudeu de vez! Além dele querer achar Makarov sozinho e ter toda a glória em ser um herói de guerra. Pois é, você trabalhou a comando desse cara ince... Eu tenho um probleminha. Incessantemente para ele te enganar e te trair no fim. Um belo exemplo de um bundão. Mas, ô, quem vai me trair? É quem não vai deixar o like aí no vídeo. Se viu até aqui, deixa o gostezão, pessoal. Que me... Hoje tá difícil. Que me ajuda demais! Muito obrigado e vamos ao próximo game. Portal 2. Um dos clássicos da grande Valve da época que ela ainda fazia games. Quer dizer, ela faz até hoje. Mané, podia mandar o Half-Life 3 de uma vez. Enfim, no game controlamos Chell novamente. Em um período de tempo não especificado após o primeiro game. Com não especificado eu quero dizer que pode ser 5 anos ou 50 mil anos. Já que a Chell ficou meio que em coma. Somos acordados por um core chamado Atlee. Que te oferece um jeito de sair da Aperture. Lugar onde ela estava presa desde que aconteceu o primeiro game. E após várias tranqueiras aconteceram. Como a Gleidos, vilã do primeiro game, acordar e te fazer passar por um monte de testes novamente. Você finalmente consegue dar cabo nela e instalar o Atlee no lugar que ele pediu. No lugar da Gleidos. E com isso, só falta agora ele te ajudar a vazar desse lugar desgraçado de uma vez por todas, né? Só que ele não faz isso. Eu? Não sabia. Na verdade ele te trai e te joga no mesmo buraco onde ele joga a Gleidos. E nisso ela te revela que o Ellie na verdade é uma personalidade feita pra tomar decisões imbecis. Sim, o personagem que te ajuda é um imbecil profissional. Isso foi meio que feito pra humanizar a Gleidos. Pra parar os impulsos que ela tinha de cometer genocídio dentro do laboratório. Então acaba que você nunca ia ser ajudado e só foi enganado por ele o tempo todo. Foi foda. Um game que não pode faltar, senão eu tô ligado que vocês vão me desossar nos comentários, é o Shadow of the Colossus. Pois é, no nosso querido game do Play 2, ou do Play 3, Play 4, Play 5, já saiu até pra mãe. Ou no celular, que nem eu joguei esses dias Play 2 no celular. Sei lá onde estão jogando. É um game maravilhoso. Nele controlamos Wonder e precisamos derrotar todos os 16 Colossus pra ressuscitar Mono. E quem te faz essa promessa a princípio parece ser alguém, gente boa. Uma voz sem corpo chamada Dorming. E durante o game, conforme vamos matando mais e mais Colossus, se você prestar atenção nos detalhes, vai ver que Wonder vai tomando uma aparência mais maligna. Mas assim, de usuário de drogas. E após você matar o último Colossus, você descobre que na real ele serviu pra selar e proteger o mundo do mal, que é o Dorming. E o que rola é que ele toma controle do seu corpo, toca o terror em soldados que chegam pra tentar te parar, só que eles chegam tarde demais. Pois é, talvez você não deveria confiar em vozes flutuantes que te dizem pra fazer coisas estranhas. Pelo menos ele realmente reviveu a Mono, já que no fim do game ela acaba despertando. Então te enganou, mas só um pouquinho. Só que daí tomou seu corpo, fez o capiroto até leve. Pessoal, eu vou pedir por gentileza pra você ficar aí pros dois últimos games desse vídeo, beleza? Vocês vão se surpreender, vamos pro final? Vamos lá, aguenta aí. Quem cresceu com o PS3 do 360, ou teve um na época, provavelmente deve ter jogado Assassin's Creed a trilogia clássica, antes dela virar uma sopa de criaturas místicas e RPG. No game tínhamos meio que dois protagonistas, um era o Ezio, que você fazia todas as coisas da horas do game, tipo o Parkour Assassinato, e o outro era o Desmond, que era a parte chata do jogo. Mas embora fosse uma parte chatinha, tinha essa história dos tempos atuais, onde no primeiro game o Desmond era praticamente um rato de laboratório explorando memórias de seus antepassados, porque a Abstergo, empresa que o mantinha quase como prisioneiro, procurava algo nessas memórias. E após ele escapar dessa empresa com a ajuda de Lucy, que trabalhava na Abstergo, ele continua com essa procura por esse algo que a Abstergo... Desculpa. Por esse algo que a Abstergo... Por esse algo que a Abstergo quer. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E no final do Brotherhood, terceiro game da série, esse algo é revelado como um pedaço do Éden, chamado de A Maçã do Éden, uma antiguidade que basicamente controla a mente das pessoas. E quando o Desmond finalmente vai atrás e consegue pegar essa maçã do Éden, uma deusa aparece e controla seu corpo, forçando a matar Lucy. E mano, esse foi um puta plot twist na época, que ficou sem explicação inclusive, porque o jogo terminou aí. E só nos é revelado no próximo game da saga Revelations. Revelado, Revelations, entendeu? Lucy na verdade era uma espiã da Abstergo, e no momento que Desmond achasse o artefato que eles procuravam, ela iria matar ele e seus companheiros e levar a maçã de volta para a empresa. Pois é, a mina te enrolou, não só por um jogo, mas por três... Mas por três jogos, tá? De parabéns, ó. Nossa. E pra fechar a lista, mais um jogão da época, o 360 IPS 3, o Bioshock. Bioshock é um puta clássico da época, que também está disponível nas plataformas atuais. Então, ó, tem que jogar. No game, controlamos Jack, que se envolve um acidente de avião que acaba caindo no oceano. E após essa queda, acabamos acidentalmente encontrando a cidade no fundo do mar chamada Rapture. E logo que entramos em Rapture, nos comunicamos por um rádio que encontramos com alguém chamado Atlas, que nos implora por ajuda para ajudar sua família também. E a razão dele nos implorar por ajuda é que a cidade está um caos, com pessoas massacrando umas às outras devido a uma droga chamada Adam, que dava superpoderes para essas pessoas, mas deixava elas doidas na cabeça. E após passarmos por diversas partes extremamente tensas no game, com diversos humanos bizarros e Big Dads querendo nos abrir no meio com uma broca enorme, Atlas nos informa que o responsável por perder sua família é Andrew Ryan, fundador da cidade. E Atlas nos pede por gentileza para matar Andrew. Quando chegamos no local antes de matarmos Andrew, ele nos revela que estamos sendo controlados por Atlas, após nos pedir, por gentileza, o matar. Após isso, Atlas nos pede para inserir uma chave de DNA no controle da cidade. E é aí que as revelações vêm. Após você dar controle da cidade para ele. Atlas era, na verdade, Frank Fontaine, que descobriu que éramos um filho ilegítimo de Andrew e geneticamente modificado para fazer qualquer coisa pedida quando uma frase é dita. Por gentileza. Sim, o jogo todo, tudo que Fontaine te pedia para fazer era, na verdade, um comando. Você basicamente não tinha escolha, já que estava sendo usada essa frase, como um cachorro adestrado. Inclusive, o acidente de avião, ele mesmo que causou no começo do jogo, te pedindo para fazer isso. Esse é um dos melhores plot twists da época, com o Atlas sendo um dos melhores vilões dos games, que basicamente te enrolou o jogo todo, te fazendo não ter controle nenhum sobre suas ações. E aí, galera? Vocês lembram de outros games que os vilões te enganam? Comenta aí, beleza? Tem vídeos novos segunda, quarta, sexta e sábado. Muito obrigado e um grande abraço do Guzang. Até a próxima e tamo junto!